Depois da prisão do dono da Dolly por fraude fiscal, o processo escala para algo muito maior, provando que o caso do empresário era apenas a ponta do iceberg. Foi preso às 10 horas da manhã de hoje Dolores Marcondi Silva e Silva, o Dolin, acusado de tráfico de drogas, prostituição, aliciação de menores, assassinato, abuso de poder, dentre outras acusações. Suspeita-se que o empresário era apenas um teste de ferro por uma operação muito maior, que foi desvendada através de conversas gravadas com escutas telefônicas. Ouça alguns trechos. Alô? Oi? Quem tá falando? É o Dolinho, seu amiguinho. Ah, fala aí, Dolly. Dolly é seu cu, porra. Doutor Dolly pra você. Cadê a porra do carregamento que era pra ter chegado já faz uns 5 dias? Eu não sei não, senhor. Doutor, eu não sei não. Porra, vou dar uma festa amanhã e essa merda ainda não chegou. Como é que eu vou animar a galera? O carregamento em questão tratava-se das mais diversas drogas que Dolores estava acumulando pra uma festa no último dia 14. Aqui temos algumas imagens onde o mesmo pode ser visto junto de seus comparsas. Podemos ver Melvin, o elefante, mascote aposentado do cereal Choco Crispus, sumido desde o escândalo envolvendo cocaína, uma piscina de leite e 5 toneladas de cereal em 2003. Ouça mais um áudio. Fala, Tiger. Oi. Já viu Guerra Infinita? Ainda não. Baixei aqui em casa. Chega aí mais tarde pra gente assistir. Tucano Sam vai chegar também. Ouça agora a gravação que resultou na prisão de Dolores. Snow? Eu. Manda mais daquela parada que você mandou na semana passada aí. Quer mais? Ok. Um pouco mais. Um pouco não. Ok. Muito mais. Já te falei pra não usar o próprio produto, porra. Nove horas pra sair pra pegar. Abraço. Dolinho foi preso às 10 horas da manhã em flagrante. Ele chegou ao presídio carregando uma placa que dizia Preso pela Coca. Referindo-se aos 30 quilos de cocaína encontrados no porta-mala de seu veículo.